Aplausos 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 E o amor nos tem Quem precisa de um sonho Eu vejo só vocês Onde eu tomava Eu só preciso dar vocês Eu vejo só vocês Os colores que dizem Eu não sou ação em vocês Eu não sou ação em vocês Eu não sou ação em vocês Eu vejo só vocês Onde eu tomava Eu só preciso dar vocês Eu vejo só vocês Eu não sou ação em vocês Eu não sou ação em vocês Eu não sou ação em vocês Boa noite Boa noite, São Paulo Boa noite Muito bom, tá pra nós Muito bom, bem-vindo É um prazer no novo ano Nesse show a gente vai tocar Com tanto sucesso E também música É um prazer Essa agora é um prazer Porque vem participar Boa noite, aí Um prazer Obrigado.